Eu vim aqui para fazer a oração pela sua saúde, pela minha saúde, pela nossa saúde. Todos nós precisamos, não é verdade? E diz assim em 1ª e 3ª Epístola de João 1, 2 Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Olha que bonito. Faço votos por tua prosperidade e saúde. E é o que eu peço a você. Saúde e prosperidade. Que esta saúde chegue a você. Quem sabe você está sofrendo com depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade. Os dias são difíceis, os problemas são gigantes. Você não está conseguindo dormir com insônia. O medo tem te assombrado, a tristeza e a angústia tem sido latente no teu coração. Você foi fazer o exame e constatou-se um nódulo, um caroço, um carcinoma, seja lá o que for. Não importa se o problema é físico ou emocional, patológico ou fisiológico. Eu quero dizer a você que você não está sozinho. Vamos orar? Depois que nós orarmos, compartilhe essa oração com seu grupo de família, com seus amigos, alguém precisando de uma oração pela saúde. Pedimos a ti, ó Deus, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que tu venhas agora, Senhor, se mover sobre todos. Aqueles que estão aduentados, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão agora aflitos e desesperados, pessoas que já bateram em muitas portas, pessoas que já procuraram muitos lugares, pessoas que já estiveram, Senhor, em toda sorte de lugares, procurando alguém para ajudar, procurando alguém para apoiar, e foram esquecidas e abandonadas. A casa era cheia quando ela tinha saúde e prosperidade. Depois que ela adoeceu, as visitas aconteceram, mas foram ficando escassas os convites, os recados. As pessoas que se diziam amigas foram se distanciando uma a uma, porque ela estava doente. Mas agora, eu peço a ti que a tua mão chegue a cada pessoa, curando os enfermos, libertando os oprimidos, e restaurando cada uma destas pessoas. De maneira que a tua mão chegue sobre elas, e que elas encontrem força para seguir uma grande jornada de sucesso e vitória. Senhor, cura o emocional. Livra esta pessoa dos males físicos, espirituais, e até mesmo emocionais. Quando ela voltar ao médico, depois do tratamento realizado e das orientações seguidas, que ela esteja bem, que os seus filhos estejam bem, que ela esteja bem, que a família esteja bem, que a saúde esteja bem, que o corpo esteja bem, que a vida esteja bem. Eu entrego cada uma das pessoas que oram conosco, que pedem agora o milagre a ti. Traga saúde, paz, alegria e prosperidade a todos. Assim seja. Obrigado, Jesus. Que a mão de Deus esteja com você. Inscreva-se aqui no canal, em vermelho. Inscreva-se aqui, tá bom? Seja um dos nossos inscritos no canal. Ative o sino das notificações. A cada novo vídeo, você sempre será notificado. E você vai assistir sempre as nossas orações e os nossos vídeos. Saúde, paz e prosperidade a todos vocês.